Pô, obrigado por clicar nesse link, não se esqueça, vai aqui, deixa o like, comenta Vê a entrevista até o final, ficou maneiro pra caramba E também tenho aqui a anunciar uma oportunidade muito interessante pra quem é inscrito no canal Batalha do Tanque Aqui tá o número de um amigo, é um curso de home office, baratinho, baratinho, se não me engano é 30 prata, estreado E como, é muito interessante pra você que tá em casa, sem renda, quer ajudar a família Ou perdeu o emprego nesse momento de pandemia É um curso, antes de vir aqui anunciar, eu fui, dei uma lida, olhei Então eu recomendo, porque eu peguei um exemplar, algumas coisas eu não fazia, então aprendi muita coisa E mano, é 30 reais, então ó, o número do cara tá aqui, descrição também, entra em contato e vamos até o final Salve rapaziada, eu sou o Rafael Walter, quadro Direito de Resposta aqui no canal do Batalha do Tanque Satisfação Cara, meus projetos aqui no Rio envolvem tanto meu canal quanto o canal do meu irmão Tá ligado, a gente vai fazer alguns conteúdos juntos, assim, pra criar essa família mesmo Essa parada dos Walter aqui no Rio, tá ligado O Clã Walter O Clã Walter, que a gente falou na entrevista Também tem projetos com a Baguá, tá ligado, que eu ainda não posso falar o que que é Mas, Valtinho e Baguá estão muito próximos aí Será que é música? Será que é música? Será que é vídeo? Será que é apresentador de algum programa novo? Será que é o quê? O que será? E acho que, fora assim, do que tá acontecendo, também tem o meu segundo canal Mas isso não depende tanto do Rio Emicida, não, Emicida e Negra Rê Emicida e Negra Rê Com certeza Emicida e Negra Rê E aí, tipo, a gente começou a olhar essa época Só que daí a gente deu uma separada, assim, com a Batalha do Tank A gente voltou a, tipo, assistir todo dia, tá ligado? Então, tipo assim, a gente assiste a Batalha do Tank Era, tipo assim, chegar do colégio e assistir a Batalha do Tank, tá ligado? E aí, ver os vídeos do Orochi, o vídeo do Johnny A gente amava, a gente concebia todos os vídeos Então, tipo assim, a Batalha do Tank é antiga, foi importante nesse sentido E hoje, eu vejo a Batalha do Tank numa fase de renovação, tá ligado? Eu acho que a Batalha do Tank, ela é muito importante Porque ela, como eu falei, tá ligado? Ela traz nostalgia pra muita gente Porque ela foi fundamental pra todo mundo Ficar viciado, tá ligado? Em batalha Então, eu acho que a Batalha do Tank, hoje em dia Ela tem uma função muito importante De voltar com a cena do Rio de Janeiro De peso forte E o bagulho doido Caralho Mano Orochi Orochi Hummm Já Mas do que que foi? Uma vez eu reagia ao Menotod E falei que ele tinha uma estética diferente do Trap, tá ligado? A normal, assim Que era uma estética mais Brasileira, mais da favela E tal, os caras me criticaram Falaram, tipo assim, como assim isso não é estilo de Trap, não sei o que Depois o próprio Menotod veio falando Que ele trouxe uma nova estética Só que os caras são burros É, a estética do... Baleado um pouco em funk até, né? Tanto que a de thrift... Eu falei só isso, os caras falando, tipo assim Ah, tá falando que ele é funkeiro, não sei o que Os caras loucos Agora a pergunta é minha que eu vou meter aqui no meio Eu tenho... Trap RJ ou Trap São Paulo? Puta que... Eu escuto Eu escuto muito os dois, na real Eu escuto muito Orochi, tá ligado? Mas eu também escuto muito K-Black, como eu falei Então... É, K-Black aqui em São Paulo São uma fora curva Com Tp-tri, Entredo Exato Porque o estilo, São Paulo é mais estilo recarga RJ é mais estilo track-priminal agora, Tredo Essa nova leva Pô, pretendo Batalhar? Que a Nostra é do outro lado do Valtinho É Ó, então o Valtinho, quando a Nostra é o outro lado Tá convidado, gente E quiser tá convidado Já é, já é, já é Vou botar um coisa bem levinha pra você Vou botar, sei lá, um Johnny de primeiro Caralho, já me sou Botar um nego drama Não, eu rimei com o Nego Drama Nego Drama é uma figura Não, mas eu rimo, eu rimo, ninguém tá ligado nesse fã Mas eu rimo Porra, nem sei quem tá participando E o que você acha nessa parada, sua opinião sobre esse nacional aí? Eu acho que, tipo assim, é a única coisa É a única alternativa que tinha, tá ligado? Mas ficou confuso Tipo assim, ficou confuso Foi uma parada que acho que foi divulgada também Muito pouco E quando foi divulgado, era respondendo sobre a polêmica E todo mundo ficou meio Tá, o que que eles tão falando, tá ligado? Então, tipo, ficou confuso Mas também, esse ano, o que que foi esse ano? Se não a confusão gigantesca, tá ligado? Foi um delírio de Deus esse ano É Já pegou alguma mina de batalha? Já Eu não posso falar quem Porra, pra caralho É uma nova fase, meio Fazendo o que eu sempre fazia Mas agora focadaço É uma nova fase louca, tá ligado? É uma fase que eu tô literalmente vivendo a cena, tá ligado? Eu tô dentro da cena Tô falando com os MCs, tá ligado? Então, tipo, é uma nova fase do Valtinho Então, porra, tô amando, velho Melhor fase da minha vida Você se sentia deslocado no sul, cara? Porra, demais Tipo assim, o cara não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, não tem dimensão Porque aqui, tu troca ideia com os caras Tu sabe o que eles tão pensando Tu sabe pra onde a cena tá caminhando Lá no sul, a gente vê o resultado Do que Do que pra onde a cena foi Aqui eu tô vendo Pra onde a cena vai Então eu tenho dimensão Pra onde ir também, tá ligado? Tá vendo os bastidores, né? É E bastidores é a coisa mais nova, hein? É uma coisa totalmente diferente, hein? E tu quebra vários paradigmas que tu tem na cabeça também Várias visões Tem alguma coisa dos bastidores que Surpreendeu muito, positivamente e negativamente? Algo que quando você viu, começou a viver Você falou, mano, isso aqui é mó florada Ou, mano, isso aqui é mó visão Nem teria algo assim? Tem, 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 tem Eu entendi mais como é que o rap funciona, assim Como é que na real a cena funciona Como gerar tensão, tá ligado? Tipo, certas coisas que o cara achava Antes que era resultado natural É um resultado pensado Tipo, assim Mas uma coisa específica Pô, só ver os bastidores numa live do Xamã Tá ligado? Já é uma coisa que tua mente explode, assim Tu vê ele entrar Tudo bem que ele é o Xamã Só que também ele é o Xamã pro vídeo Então tu vê essa mudança Tu vê que, por exemplo, o Neobits Ele tá aqui, ele vive normal E como é que é o processo criativo dele Pra gerar um beat, por exemplo Às vezes ele tem uma experiência X Que, que aí ele Que isso desencadeia Ele escutar um estilo de música Que gera um beat, tá ligado? E aí tu fica Caralho, assim funciona, velho E aí os caras no estúdio aqui na resenha Do nada cola, sei lá, o da Páscoa Cola não sei quem Tu fica Nossa, velho Os caras se conhecem Você nem imaginava Porque não é só o Instagram É, exato Exato E teve algo negativo? Algo que falou Caralho, que merda É tão escroto Ah, me decepcionar Tipo assim, tu achar que uma pessoa é uma coisa E ela ser outra Acho que isso é o... Tipo assim, achar que um cara era de boa E tu vê que um cara é um bosta É, sempre tem, né mano? E os caras que tu achava que era um bosta Na real são de boa E é assim que funciona Por que que os artistas grandes não são milionários Em comparação aos Estados Unidos? Eu acredito que tem vários fatores, na verdade Tipo assim, tem o fator do Spotify, né? Que a gente tava conversando agora Tipo, o Spotify lá paga melhor Tem a questão de que o custo de vida lá é mais baixo E eles ganham paralelamente e mais, muito mais do que os caras aqui Só que em dólar e com custo de vida menor, tá ligado? Então tipo assim Eles tão no país do consumo Onde tudo é barato Então eles tem um estilo de vida muito mais foda, tá ligado? E eles fazem os shows mais caros Eles ganham mais dinheiro em patrocínio Porque eles vivem na terra do entretenimento Eles vivem na terra do marketing, na terra do dinheiro Tem mais dinheiro no mercado Lá o mercado é mais bem entendido Tem vários fatores Vai lançar um som quando? Vou lançar um som quando? Essa aí Será que tem? Será que eu vou lançar? Será a douglinha de sá? O douglinha de sá multiplicado ali Véi, eu tenho interesse em nossa música, tá ligado? Música eu acredito que seja uma maneira muito foda de se expressar O vídeo também é E como o vídeo eu já tô criando o lado do Valtinho Eu quero mostrar também um terceiro Valtinho Que tudo é o mesmo Valtinho Mas tipo assim, são várias vertentes, né? E a música é uma delas Sabe o que eu pensava quando você fala isso? Imagina o Marco do Diante fit Rafael Walter Porra, quem sabe O mundo do Strap Quem sabe um fit da notícia Isso eu ia querer ver Quem sabe Isso é foda Aí Marco dos Anjos Marco dos Anjos tá em casa Eu sou o Vitor Zigo Bem Mas enfim, é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau